Oi gente, antes de começar eu vou pedir para vocês aquelas coisas clássicas para vocês se inscreverem no canal, ativarem a notificação porque cada semana os vlogs são melhores, como esse por exemplo que eu tenho a honra de receber a minha amiga, a minha professora, a minha mestra, a Carol Cronenberg aí a segunda coisa que eu quero dizer é, segue ela gente, eu vou deixar tudo dela aqui porque assim, a Carol é uma professora, a Carol me ensinou assim tudo que eu sei de cosmética consciente, de limpeza consciente de todas essas paradas tóxicas que a gente não pode usar na pele e tal é minha mestra, professora, maravilhosa então eu estou com ela aqui hoje para a gente fazer uma receitinha para resolver algum probleminha, né amiga? eu estava conversando com a Carol semana passada, que eu tenho pele muito oleosa e aí falei, cara, me ajuda, porque... você está com a pele muito oleosa? eu estou com a pele, ah, eu não tenho, eu estou as peles mudam mudam, né? durante a vida, durante... não, durante os seus períodos, assim, talvez em uma época do mês você tenha a pele mais oleosa, a outra menos tem que ficar ligada nisso também, né? ela é oleosa, ela fica mais ou ela fica menos? e é isso e aí pedi para a Carol me ajudar com uma receita caseira que eu pudesse fazer para diminuir a oleosidade no dia a dia então, amiga, a cozinha é tua sim, olha só tem duas coisas que eu acho que são muito legais para qualquer pele mas principalmente para a pele oleosa principalmente para a pele que está meio machucada queimada e... para sol é maravilhoso é babosa isso é muito fácil de ter em casa essa eu trouxe da minha janela eu moro em um apartamento pequeno e eu tenho na janela em qualquer lugar que tenha sol é muito fácil dela crescer e ela cresce, fica grandona, muito rápido você rapidamente tem uma folha, assim, grossa e cheia de... de polpa e ela realmente serve para quase todo mundo quando você está machucado quando... quando a pele está muito perturbada quando você fala que está oleosa e aí cresce alguma coisa e machuca ou fica inflamado ela é super anti-inflamatória e para a queimadura realmente a OMS recomenda que se use babosa ela pode ser usada direto na pele não tem problema mas eu queria te dar uma receita para você não ter que ficar todo dia colhendo a babosa passando na pele sobra um pouco, bota na geladeira então é uma que você fica como as receitas que eu gosto você deixa e fica usando todo dia não precisa fazer isso quase uma vez por semana uma vez de 10 em 10 dias enquanto der porque no congelador fica um mês numa boa sem nenhuma... essa é de congelador essa é de congelador e para quem está pensando assim ai, mas eu não tenho babosa em casa mas a minha janela não pega sol eu também não tenho babosa em casa e a minha janela pega pouco sol feira feira toda feira vende babosa então é só chegar lá e comprar é e ela cresce rápido então você pode cortar quem tem em casa ou que tem um amigo em casa pode dar aí a outra coisa que eu super recomendo para quem tem pele oleosa ou que a pele está perturbada assim com uma babosa é a lavanda aí eu trouxe um hidrolato de lavanda ah, mas é difícil de achar tudo bem usa óleo essencial de lavanda ah, mas é difícil de achar usa o chá de lavanda então a gente vai usar os dois mas pode usar eles não juntos beleza pode usar só o hidrolato pode usar só o óleo essencial com água mineral normal então também é ok água mineral água filtrada né água filtrada e a outra coisa que eu super recomendo para a tua pele também é chá de camomila a gente acabou de fazer e ele também pode ser usado no lugar do hidrolato como chá de lavanda como outros chás que por acaso você achar que é bom para a sua pele por que que você recomenda a camomila Carol a camomila porque ela porque ela calma ela é uma planta que primeiro que é muito boa para a pele ela também tem propriedade cicatrizante ela também ajuda na regeneração para a pele de todo mundo é bom mesmo para fazer máscara assim se misturar com argila é legal depois a gente pode dar uma receita com argila acho legal fazer com chá de camomila é super legal a gente hoje vai fazer um com todos eles mas podia fazer só com chá só com o hidrolato só com a água quem quiser e fica só babosa tá? vamos nessa vamos nessa então eu já cortei a babosa do pé mas quem tiver alergia a babosa pode inclusive botar um pouquinho de vinagre de maçã e água para tirar um pouco das coisas alergênicas é raro ter alergia mas existe como existe alergia a tudo eu faço mas aí a pessoa que tem alergia você não pode botar no rosto direto na pele é bom passar antes no vinagre ah então ó quando você corta o meio ela tem essa polpa é essa polpa que a gente vai usar que aí eu vou cortar até um pedaço menor aí você vai simplesmente tirar o cascão duro e vai sobrar essa polpinha que você vai botando olha que linda a ela é linda ela é transparente ela parece uma latina né mais grossinha ela você pode usar direto na pele isso daqui já é ótimo para pele mas a gente vai fazer para guardar para você poder ter aí gente maravilhoso vou botar no liquidificador babosa e aloe vera é então para você que chega na farmácia e vê aquele produto para pele maravilhoso com aloe vera é porque a indústria farmacêutica não usa o nome das coisas e o nome por um das coisas porque senão você vai chegar e vai falar pô peraí eu estou comprando gel de babosa posso ter uma babosa e eu vou pegar na feira ou comprar na feira então aloe vera é a babosa também tem gente que mistura no e é o nome da panta né também sim a babosa é a forma brasileira de chamar aloe vera é como se chama internacionalmente e no INCI também né o que seria o INCI? o INCI é um nome que se usa o nome latino assim para os produtos que se usa em cosméticos então ele é universal você compra um produto aqui ou na China ah entendi a aloe vera vai ser chamado de aloe vera aí é fácil porque aí você consegue vai ter nomes regionais e tal sim então é bom para a indústria e é bom para a gente também e tem gente Carol que bota também para beber né babosa pode bate no liquidificador no sono agora só a única espécie de aloe vera que pode é essa essa babosinha que a gente tem em casa porque existem outras e nem todas são comestíveis ah entendi então tem que ficar ligado que a nossa babosa mesmo que é a aloe vera que pode ser usada em cosméticos as outras não são boas e que pode beber né e que pode beber aí será que esse liquidificador bate? bom bate olha aqui eu vou botar um pouco do chá de camada bate é ótimo será que funciona mesmo? não é porque está pouquinho ah bate amigo vai bater né vou botar um pouco de chá de camomila e um pouco de hidrolato é tudo no olho? é para uma folha dessa daqui em geral eu boto uma xícara de tudo misturado de líquido, do hidrolato aí eu botei chá de camomila e hidrolato nem vou botar água mas quem quiser dá um cheiro bom né mas quem quiser pode substituir qualquer um dos dois pela água mineral ou os dois também tá só botar tudo numa xícara misturar tudo que você quer ali naquela xícara junto com a babosa agora eu vou botar vou botar só nesse caso duas gotinhas ou três de lavanda é bem pouquinho é só porque a lavanda ajuda também nesses processos inflamatórios de queimadura que a pele oleosa eu volto em meio tempo eu não sinto muito isso não? não você sente só que ela fica muito oleosa durante o dia chato sabe agora esse gelo vai ficar melhor aí eu vou usar ele de manhã de manhã isso aí é muito bom para a olheira porque você passa aquele geladinho é sensacional antes de maquiar é muito bom porque fecha os poros que ajuda a fechar os poros por isso que as peles oleosas se beneficiam uma beça você fecha o poro antes de sair e inflama menos a poluição entra menos entra menos a gente que pode dar porque a pele oleosa também ela é muito sensível ela tá desregulada tem que regular e ela não ajuda muito isso agora amiga pergunta para os leigos coleguinhas o que é um hidrolato? você deve estar se perguntando isso não é fácil de achar mas devia ser fácil porque o hidrolato é um subproduto da produção do óleo essencial então quando você faz o óleo essencial por vaporização você passa um vapor na planta ou no que for nas folhas etc e sai sai o óleo essencial que é bem pouquinho que aí aquela ideia de que você bota um monte de pétalas sai uns pinguinhos e sai um monte de hidrolato que é aquele vapor todo que virou água esse hidrolato ele é muito parecido com a composição da planta em si como se fosse um chá e ele é complementar a composição em geral ele tem as mesmas características mas ele é complementar a composição do óleo essencial então é sempre legal se você puder misturar os dois porque aí você tá colocando a planta toda praticamente olha mas onde que as pessoas acham? é, normalmente você tem que não é simples assim eu acho que cada vez tem mais mas tem dois hidrolatos que todo mundo conhece que é a água de rosa e a água de flor de laranjeira são hidrolatos comestíveis então que se a cozinha árabe usa muito e ele também é hidrolato também fica ótimo nessa receita eu tenho água de rosa quanto de laranjeira mas eu confesso que eu comecei a usar mas não amei não pra comer? não, pro rosto pro rosto? água de rosa tá vendo? talvez você goste mais da de lavanda vamos ver vamos ver bate né? bate bate o cheiro tá vendo? o cheiro forte lavanda porque a gente misturou então Fê, esse tá fortão o cheiro tá forte se você quiser você pode botar mais botar mais água a água você acha? ou deixa assim eu acho que deixa assim é? vou botar um pouquinho mais com a água mas o cheiro fica forte por causa do hidrolato e do óleo essencial junto é maravilhoso isso na sua pele você vai amar aí bota rasinho né? botar em forminha de gelo e botar no congelador tá? todo dia de manhã você passa e bota rasinho? bota rasinho porque a verdade é que é pouco que se usa então acaba que é um saco você tirar da forminha aquela coisa maravilhosa e depois você tem que jogar fora eu acabo passando em outros lugares também na mão tem uns que vão mais acho que for mais no dia que você tiver mais você não precisa usar só de manhã então em qualquer hora por exemplo bateu machucou deu aquelas aí você pode usar pra roxo funciona? funciona eu fico muito roxa quando eu bato dá uma ai maravilhoso porque vai ter lavanda que é ótimo e camomila esse finalzinho que sobrou aqui que ainda tá cheio de gel, tá vendo? uhum aí o que que eu faço? hoje não precisa daquele ali, você pode passar direto eu adoro isso vou ter que retocar meu make depois assim? é muito bom e você pode deixar e sair na rua pode? pra quem quiser mas fica um gel né? você vai sentir aquela sensação de gel esse é o gel da babose que a pessoa compra gel da babose, é isso? só que o que compra ele é isso virado pó e depois na água a gente tem ele direto que é muito melhor essa casca aqui pode compostar ainda sobrou gel você vai metendo a mão assim e você pode passar realmente no corpo todo sei aqui na mão machucado é uma delícia hidrata a mão hidrata tudo porque é super hidratante ai eu quero uma babosa na minha casa já tenha Tiago Lacerda você tem uma plantação na sua casa que eu sei tem? tem esse gelinho que você aprendeu a fazer que eu vou experimentar amanhã e complemento esse vlog congelador de manhã coloca ou de noite antes de sair ou na hora que você quiser você pode colocar pra fechar os poros pra pele ficar menos oleosa pra ferida pra machucadinho pra dia que pegou muito sol na praia e ficou um pouco queimado principalmente então segue a Carol gente por favor segue a Carol e pra você que ficou com dúvida ou que quer saber mais alguma coisa específica coloca a sua pergunta aqui aqui embaixo nos comentários que a Carol e eu quer dizer eu pergunto pra ela ela responde e a gente responde pra você se você gostou desse vídeo compartilha pra que a gente tenha mais autonomia e liberdade de fazer as nossas próprias coisas em casa porque é sustentável e é muito mais barato e não esquece de compostar a casca depois em qualquer jardim tchau Oi gente ontem a Carol Cronenberger esteve aqui me ensinando a fazer os gelinhos né esses aqui de babosa e eu vou passar no rosto agora pra ver como é que fica falou que é ótimo pra olheira também a sensação é engraçada é geladinho é gostoso o cheirinho é ótimo e aí eu vou passar e deixar secar e vou voltar o gelinho que sobrou pra cá ó e vou congelar de novo porque aí amanhã eu posso usar mais tarde eu conto como é que ficou a oleosidade da minha pele na verdade é um processo né talvez não seja hoje porque a pele vai se acostumando com as outras coisas tá? faz aí me conta